E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o Homem Grisalho, ou Greyman, de 2007, que tá no YouTube, que é um filme sobre um notório assassino Albert Fish, um dos mais sádicos desse mundo de serial killers. E eu trouxe aqui esse livro, que eu posso ter uma base maior pra falar sobre ele. Não é o meu biografia, mas tem ali bastante coisa sobre ele. E eu vou falar um pouquinho sobre o filme e sobre o que tem no livro que eu consegui relacionar o filme. O filme conta ali a história. É um filme que teria bastante coisa pra ser bom. Os atores não são atores tão desconhecidos assim, a maioria. Mas ele acaba sendo um filme com uns cortes um pouco esquisitos, muito previsível. E, ao mesmo tempo, uns cortes sem nexo nenhum, sabe? Então, não é uma coisa assim, nossa, maravilhoso. Mas é pra contar a história e a maioria desses filmes de serial killers, que são mais baixo orçamento, vamos dizer assim, ou que não são romantizados, acabam nesse esquema, assim, desses filmes mal feitos. Então, ali no filme mostra ele e o filho dele morando com ele. E isso foi uma novidade pra mim, porque eu não conseguia imaginar um sádico como ele, tendo uma família, ou sendo pai de uma família cuja mãe não era presente. Isso eu fiquei sem entender como é que é possível, sabe? Não sei. E no livro isso não fala. Eu achei que ele era um homem solteiro que saiu matando, né? Mas acho que eles não mentiram isso no filme, não sei. Mas depois vai mostrando ali, ele morando naquela, como se fosse um apartamentinho ali com o filho. Aparece umas cenas, assim, pontuais, esquisitas. Ele mexendo na carne, ele cortando carne, comendo uma carne viva, assim, dando pro filho dele. Bem, umas coisas bizarras ficam mostrando como ele é excêntrico e bizarro, sabe? Tipo, isso que ficam mostrando o tempo todo. E aí, que o filme vai indo, assim, e eu, sabe, não vão mostrar a história, não vão mostrar a história, nunca vão mostrar, até que eles começam a mostrar primeiro o investigador, que é o investigador que vai pegar ele, né? Que é a história dele, que é o Will, que ele começa a investigar e ele que começou com a investigação de digitais também. E tudo vai acontecendo, vai acontecendo, até que chega um momento, que eu até comentei aqui no livro, que eu falei a resenha sobre esse livro aqui, que ele acaba botando ali, vendo um anúncio no jornal, num jovem que tá procurando um trabalho, e ele tem 18 anos, e é um trabalho na roça e tal, e ele vai lá, dá um nome diferente, fala que tem uma baita fazenda e que precisa de trabalhador e tal, e acaba se deparando com uma menina, e aí que o negócio fica meio ruim, né? Porque ele queria pegar o jovem, ele pensou assim, ah, tá, 18 anos, eu gosto de criança, mas 18 anos não tem problema, né? Só que quando ele viu A Pequena Grace, ele ficou, só que o filme é meio, é meio, sabe, muito previsível, porque aí quem já conhece a história já tá sabendo, né? E aí ele fica assim, olhando pra guria, tipo, todo mundo falando em ele. Então, é meio óbvio isso, mas... E aí, que acaba acontecendo que ele, com aquela lábia que ele tinha, os pais desesperados por dinheiro, acaba falando ali que, ah, eu tenho uma festa da minha sobrinha, da minha neta, ah, a Grace adorar, junto e tal, e eles acabam deixando, porque era um homem rico, que ia ajudar o filho e tal, por que a filhinha não podia se divertir também? E é isso que a filha nunca mais é vista, porque acontece uma coisa terrível, que pra quem não quer spoiler aqui, eu falei lá no livro, na resenha do livro. Então, eu vou agora... É isso que acontece no filme, eles contam um pouquinho ali da vida dele no orfanato, quando ele era pequeno, os maus-tratos, onde ele aprendeu o gosto pelo sadismo, que ele sentia prazer pelo sadismo, o prazer, eles mostram numa cena bem pontual também, ele, com as agulhas, que ele, quando foi pego, tinha várias agulhas na pelve, né, enfiadas na pelve, então, isso eu achei legal, mostraram bastante coisa. Não é um filme ruim, mas também não é um filme que tu vai sentar, vai assistir e achar que é maravilhoso. Então, é um filme pra conhecer a história, né? Então, o Albert Fish é esse aqui, pra quem não sabe, toda a história tá contada lá no meu vídeo da resenha. ele fazia absurdos como cortar o órgão ali do menininho e ficar olhando ele morrer, né, com hemorragia, morrendo de dor também, morrendo de tudo, ele gostava muito de assistir isso, ele colocava agulhas nele, ele gostava de assar, comer, assim, as crianças, né, assar elas e degustar com outros tipos de comida. Ele fazia absurdos, e nessa fazenda, ele fez muitos absurdos, ele fez muita crueldade com várias crianças, ele matou várias crianças, e... aí que tá a questão, né, que ele escreveu uma carta de como que foi degustar a menininha. Então, terrível. Mas, quem quiser assistir, o link vai tá aí na descrição, tem completo aqui no YouTube. some... um... um...